O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, abriu inscrições para estrangeiros que querem o certificado de proficiência em língua portuguesa. As provas estão marcadas para os dias 16 e 18 de outubro. Ao todo, são 106 postos credenciados no Brasil e no exterior para a aplicação dos exames. As inscrições ficam abertas até 18 de agosto. Mais informações no site do INEP.